Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? E vamos com mais dica caseira para cuidar da pele madura. Como eu recebo pedidos para dar dicas para as peles maduras, aquelas peles que perderam o vício, que precisam recuperar aquele ar de pele saudável, aquele brilho natural da pele, firmeza facial também. Eu sempre recebo muitos pedidos para dar dicas caseiras para cuidar da pele quando ela se encontra assim. Lembrando que é sempre bom fazer um teste, né, antes de aplicar a misturinha toda no rosto para ver se a pele vai ter alergia ou não. Mas para evitar qualquer tipo de susto, o melhor antes é fazer um teste para ver se a pele não tem nenhuma alergia. Essa dica é bem simples e rapidinha de fazer e pode ser feita duas vezes na semana. Então a gente vai começar dissolvendo em um pouquinho de azeite de oliva e pode ser o azeite de coco também. Uma gelatina sem sabor. Ela vai demorar um pouquinho para dissolver e é normal, mas com muita calma a gente chega lá. Depois que dissolveu, eu vou amassar um ou dois morancos e adicionar ali na minha misturinha. Com a pele já devidamente limpa, né, eu aplico em todo o rosto e pode aplicar no pescoço também. Pode ficar 15 minutos, até 20 minutos, se realmente a tua pele não tiver reação alérgica nenhuma. E aí retira com água, com sabonete e segue a rotina normalmente. Na primeira aplicação, a pele já se mostra mais lisa. O relevo da pele mesmo, ele muda. Sabe? É algo que fica mais clarinho, os poros retraem também, muito bom. Mas a textura da pele, de fato, ela muda, fica mais lisinha. Uma dica bem legal, para quem deseja, seria esfoliar o rosto antes de aplicar a máscara. Porque aí a máscara, ela penetra mais profundamente, né, porque tu já removeu ali as células mortas, então fica a dica. E o vídeo foi esse, uma diquinha bem simples e rápida, mas muito poderosa. Muito obrigada aos pedidos que eu recebo para dar esse tipo de dica aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.